Fala pessoal, como é que vocês estão, minha gente linda, meus maravilhosos, minhas tanqueiras, presletas, vocês, isso mesmo. Hoje eu vim com um negócio assim que eu precisava fazer. Faz alguns dias já, um bom tempo, que eu enviei dois vídeos sobre autoestima. Um sobre aquela autoestima psicológica e um sobre autoestima física. E muita gente comentou, desabafou, muita coisa pesada, muita coisa assim triste da gente ler, sabe? Assim que eu me sentia mal e eu não conseguia responder todo mundo. Então o que eu pensei? Vou responder os comentários de vocês. Como eu não sei se vocês queriam que eu mostrasse o rosto e o nome, o que eu fiz? Apagamos a foto do comentário e apagamos o sobrenome. Então a gente só vai usar o primeiro nome da pessoa que comentou, beleza? E são comentários dos últimos dois vídeos que eu vou deixar aqui na descrição. E espero de coração que eu consiga ajudar vocês, vamos lá? Essa daqui ela colocou como admiradora secreta. Então não tá escondido o nome, tá aí. Nay, tenho 12 anos, tenho um peso muito grande. Todo mundo me zoa. Até a minha mãe. Isso fala que a mãe dela percebe que ela não gosta e mesmo assim faz. Acredito que seja isso. Mas eu tenho um problema. Eu não me sinto bem com isso por até minha mãe fazer isso comigo. Ela já me levou em vários nutricionistas. Mas nada resolve, por mais que eu siga tudo corretamente. Fico muito triste com isso, mas não sei o que possa fazer. Ah, esqueci de dizer. Eu sou muito saudável. Nossa gente, é muito pesado esse texto. E eu sei que tem muitas mães que fazem isso. Mães de colegas minhas que fazem isso e que botam uma pressão psicológica para o adolescente, para a criança, para o pré-adolescente emagrecer. Isso é algo muito ruim. Isso é algo muito negativo. É uma coisa que a gente não consegue fugir. Afinal, é a nossa mãe. Se você se considera saudável e gosta do seu corpo, o ideal seria você não ligar para nada disso. Você cagar para tudo isso. Como é que eu faço isso, Nay? É muito difícil. É um processo que você tem que falar para você todos os dias no espelho. Todos os dias. E você não tem que se importar com o que as outras pessoas falam. Porque você não consegue controlar o mundo. Você não consegue controlar a mídia. Mas você consegue controlar as pessoas que você gosta. Então, tenta conversar com a sua mãe e dizer que você se aceita sim e que você se gosta sim. Se mesmo assim a sua mãe continuar fazendo esse tipo de coisa, procura um psicólogo. Porque quando vem de dentro da nossa família, é uma coisa muito destruidora. E você só consegue se libertar disso com o psicólogo, com uma ajuda mesmo. Para ela fazer você se desvincular dessa pessoa. E o que essa pessoa fala não vai mais te atingir. É difícil. Eu sei que é uma coisa assim, nossa, na teoria parece ser algo fácil. Eu sei que não é. Nem todo mundo tem disponibilidade com o psicólogo. Mas se você não tem como ir para o psicólogo, conversa com as pessoas que te apoiam. Você tem que tentar ao máximo desvincular a sua mãe de você nesse aspecto. Por exemplo, ela pode falar que eu sou horrorosa, que eu sou feia, que eu sou gorda, mas eu não vou me importar. Então você tem que se desvincular disso. Se desvincular da opinião dela. E isso não é uma coisa do dia para o outro. Você tem que conversar, você tem que se abrir. Mas acima de tudo, você tem que se unir com as pessoas que você sabe que realmente não vão ficar te apontando os defeitos. Não vão ficar te julgando e vão estar ali para te abraçar quando você estiver precisando. E na hora de você dormir, pensa como o dia vai ser lindo no dia seguinte. Como você é linda, maravilhosa, que você tem um corpo perfeito, que você é única. Você acorda falando como você é maravilhosa e dorme pensando como que vai ser o dia maravilhoso no dia seguinte. Tente ser o máximo positivo em todas as situações, gente. Tirem tudo de positivo. Não fiquem se vitimizando. Ah, minha vida não é bom. Não, isso só faz você ir para baixo. Então assim, coloca você lá em cima. Isso é um exercício mental para todos os dias. Todos os dias. A próxima pergunta é o Nick, mas eu só vou colocar o primeiro nome, que é Drica. Nayara, eu tenho 11 anos e sou por uma violência verbal. Só por eu não ter peito e nem bunda. E por mais que eu tente ganhar mais bunda e peito, eu não consigo. Eu me sinto diferente das outras pessoas. Me ajuda, por favor, o que faço? Meu amor, você só tem 11 anos. Você não tinha que estar preocupado com isso. Eu era uma menina de 11 anos igual a você. Eu não tinha peito, eu não tinha bunda. Eu quero ficar humano, eu quero ter peito, mas eu quero ter peito. Só que eu nunca fiz nada para burlar isso. Tipo, ah, eu vou botar papel higiênico no peito para ter peito mais peito. Ah, eu vou colocar isso, aquilo, outro, sabe? Eu sempre fui assim, ok. Entendeu? É tão difícil as pessoas entenderem que tipo, nossa, você colocou silicone. Você se livrou do seu problema. Só que não ter peito para mim nunca foi um problema. As pessoas ligam a cirurgia plástica como? Ela fez porque ela odiava. E não, gente, a gente fez porque achou que ia ficar melhor. Isso não quer dizer que eu odiava antes. Isso não quer dizer que se eu não tivesse botado silicone, eu estaria depressiva com vergonha. Não, pelo contrário. Eu estaria vivendo minha vida normalmente e continuaria gostando dos meus peitos. Igual eu gosto hoje, de boa, entendeu? Dá para fazer isso, acredita. Você se sente diferente das pessoas porque você é diferente, você é uma pessoa maravilhosa, você é diferente de todo mundo. Assim como todas as outras pessoas são diferentes de você. Valorize o seu corpo. Ser magra, ser legal, não ter peito, não ter bunda. Isso é lindo. Lindo, mas não é lindo porque, ai, ai, não. É lindo por ser você, por ser você. Porque tudo isso faz parte de você. Então para de se perguntar por que não tem peito, não tem bunda. Primeiro você tem que aceitar que é isso o seu corpo, que ele é maravilhoso do jeito que é e ponto. Depois a gente pode pensar no que a gente pode melhorar. Mas hoje você tem que se aceitar. Eu, eu falei, é um exercício todos os dias. Você só tem 11 anos. Para de se preocupar com isso. Vai se preocupar em fazer amigos, coleguinhas, dar rabitoca, né? Vai depois de se preocupar em ter peito e ter bunda. Meu amor, deixa para quando você ficar mais velha. Então para de se preocupar com isso. Você só tem 11 anos. Você tem que aceitar o seu corpo primeiro. A Sabrina mandou um texto bem grande. Vou tentar resumir aqui para vocês. Vai estar aqui na tela, tá? Ela falou, ela falou, ai, você nunca me ajudou tanto. Eu tinha um cabelo comprido, ruivo. E foi numa época que eu conheci o meu namorado. E aí ela descoloriu o cabelo dela. E acabou que ela teve que cortar o cabelo. Tipo, descoloriu, corte químico, essas coisas. E o namorado dela fazia a profissão psicológica nela. Tipo, ai, seu cabelo, o que você fez no seu cabelo? Meu Deus, você era tão bonita. Ai, que saudade do seu cabelo. Começou a fazer aquela profissão psicológica que ela era muito mais bonita com o cabelo antes. E porque ela fez a merda. Então, ele começou a negativar ela, sabe? E aí um certo dia ele comentou mais uma vez, né? Que ele tinha saudade do cabelo dela. E ela meio que escrochou ele. Pô, meu cabelo. Mas ao mesmo tempo ela vai ver a ex do cara e vê que a ex tem o cabelo lindo e gigante. Então ela meio que se sente, pelo que eu entendi, ela se sente inferior por ter cortado o cabelo. E isso acaba que ela vai lá no Instagram da ex todo dia, porque ela tá numa bad muito ruim. Porque ela cortou o cabelo e o cara gostava de cabelo. Então, Sabrina. Muito provavelmente você tá vivendo um relacionamento abusivo. O que é um relacionamento abusivo, gente? É que uma das pessoas te coloca pra baixo. Te coloca tão pra baixo que você começa a acreditar nessa pessoa. Por exemplo, você pode tá achando o seu cabelo lindo do jeito que tá. Mas ele te coloca tão pra baixo que você começa a achar que tá tudo uma bosta. Então, isso é um relacionamento abusivo. E o meu conselho não é você saber lidar com o seu cabelo. O meu conselho é você trocar de namorado. E realmente você encontrar uma pessoa que te ame do jeito que é. Entendeu? Cabelo, unha, maquiagem. Gente, isso não define o que você é, sabe? Isso é um por cento, sabe? Isso é muito superficial pra ele te colocar pra baixo por conta disso. Então, já tô vendo que esse cara... Não presta pra tua amiga. Vai achar uma pessoa que te ame de qualquer forma. Magra, gorda, cabelo moreno, loiro, curto, raspado. Ele tem que te amar do jeito que você é, sabe? Ele pode ter a preferência dele, mas ele não pode colocar ninguém pra baixo. E ele tem que amar a pessoa que você é. E não fiz. A Monique perguntou. Bom, Monique, eu não tenho tudo o que eu quero. Na verdade, ninguém nesse planeta tem tudo o que quer. Só pelo seu comentário, eu percebo que realmente você tem uma depressão. E eu espero, do fundo do coração, que você esteja no psicólogo, no psiquiatra, se tratando. Porque a nossa vida é muito especial. Mas é muito especial. Você tá viva, entendeu? Talvez você esteja passando por uma fase difícil. Você falou, ah, eu nasci numa vida difícil. Eu não consigo me colocar no seu lugar pra tentar entender a sua dor. Mas eu posso estar no seu lugar pra te dizer que toda a vida é especial. Todo mundo tá aqui pra cumprir alguma coisa, pra passar por alguma aprovação. Cada um tem uma vida diferente da outra. Cada pessoa passa por coisas diferentes. Se você tá aqui hoje, não é porque você tem que ir embora. Porque você tem que viver, entendeu? Só porque hoje tá ruim, não quer dizer que sempre vai ser ruim. Sempre vai ter uma luz no fim do túnel. Você sempre tem que olhar pro positivo. Porque pode acontecer na sua vida. Então assim, procura um tratamento. Mesmo, sabe? Vai no psiquiatra. Tem muita gente que precisa de remédio antidepressivo pra poder melhorar a vida. Quando a gente tá em depressão e sem tratamento, você começa a piorar a sua própria vida. Você fica num beco assim. Eu tenho uma amiga que passou por isso. E ela só conseguiu sair dessa depois que ela começou a se tratar. E aí ela viu a luz no fim do túnel. E aí ela se transformou como pessoa. Ela quis viver. Ela teve vontade de viver. Vontade de correr atrás. Vontade de querer fazer as coisas darem certo. Vontade de mudar a vida dela. E vontade de fazer diferente. Então, depressão é uma coisa muito séria. É uma doença que mata muitas pessoas hoje no Brasil. E é uma doença que existe muito preconceito, né? A pessoa culpa muito a pessoa que tá em depressão. Como se tudo fosse culpa dela. Que ela não quer estudar. Que ela não quer trabalhar. Ela é vagabunda. Ela não quer se tirar daquilo. Mas não percebe que é uma pessoa que realmente precisa de tratamento. Então eu espero de fundo do coração que você consiga ter orientação suficiente pra ir atrás de um psiquiatra e se curar dessa doença. Certeza que se você for, você vai conseguir sair dessa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês querem que eu responda outros comentários. Eu vejo que esse vídeo não é aquele vídeo que bate muitas visualizações. Mas é um vídeo que tem muito engajamento. Então eu quero que vocês sempre comentem aqui. E eu me sinto muito, muito bem. E poder ajudar quando eu ler algum comentário. Poxa, Anaí, você me ajudou muito depois desse vídeo. Não sei o que. Cara, eu me sinto muito grata. Tipo, eu tenho motivo pra estar aqui, sabe? Eu tenho sentido. E eu me sinto muito feliz com isso. Se você gostou do vídeo, clica em gostei. Se inscreve aqui embaixo no canal. Me sigam nas redes sociais. Um grande beijo. E até o próximo. Tchau.